Bora lá meu povo que tem muita informação sobre o nosso tricolo de aço pra vocês. Paul Fernandes no Fortaleza, imprensa argentina chora e lamenta a saída de atleta do Boca Juniors. Marcelo Paz projeta negociações e detalha pré-temporada nos Estados Unidos. Sarf do Leão é citada como exemplo em rival. Renovação de Voivoda ganha novo capítulo engraçado. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. Então já sabe, papoca o dedo no like, o like é muito importante pra fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente. Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM e seja muito bem-vindo. E bora lá pro segundo giro de notícias do dia. Soltei o primeiro vídeo às 5h30 da manhã e tô soltando agora este segundo vídeo meio-dia. Então já conto com a sua colaboração. Por favor, pegue o link deste vídeo. Mande em tudo que é grupo de WhatsApp do Fortaleza Pra que mais torcedores possam ter acesso às notícias deste segundo vídeo. Aproveita e dá um pulo lá no primeiro vídeo se você ainda não assistiu. Que tem muita informação sobre contratações de atletas pra 2025. Beleza? Bom, vamos às notícias deste segundo vídeo. Vamos falar sobre Paul Fernandes que está a caminho do Fortaleza. O primeiro reforço confirmado diretamente pelo técnico Juan Pablo Voivoda na coletiva pós-jogo da vitória por 3x0 sobre o Internacional. A imprensa argentina deu repercussão à fala do Voivoda. E o Diário do Nordeste trouxe a seguinte manchete. Paul Fernandes no Fortaleza. Jornal argentino cita Voivoda e lamenta a saída de atleta do Boca Juniors. Meia de 32 anos vai encerrar a terceira passagem dele pelo clube argentino. Principal jornal de esporte da Argentina. O Diário Oler repercutiu a declaração do técnico Juan Pablo Voivoda em que confirma a chegada de Paul Fernandes como novo contratado do Fortaleza. Se havia alguma esperança de que o Meia seguisse no futebol do Boca Juniors, ela se dissipou com a informação dada pelo comandante do Tricolor. Aí vem o choro. Dá até pra gente colocar uma marcha fúnebre ou uma música de tristeza como trilha sonora. Abre aspas. A novela terminou. Embora o próprio jogador já tenha deixado bastante claro que seu destino estava longe do Boca, a confissão deste domingo de Juan Pablo Voivoda, admitindo que será seu treinador a partir de janeiro em Fortaleza, apagou a última chama de mistério sobre o futuro de Paul Fernandes. E a publicação do jogador em suas redes após a vitória cheneíze em Rossário soou como uma despedida. Portanto, o cenário que está por vir será efetivamente um adeus ou talvez um até breve, informa a publicação. Mas que choro, hein? O então jogador do Boca Juniors decidiu não renovar com o clube cheneíze e deve fazer o último jogo com a camisa do time neste sábado, quando o time enfrenta o Independiente pelo Campeonato Argentino. Assim, aos 33 anos, encerraram a terceira temporada dele pelo clube. O jogador esteve em campo no duelo contra o Fortaleza, válido pela Sul-Americana em La Boboneira. Após o último jogo do Leão na temporada, o técnico Pablo Voivoda confirmou a contratação de Paul Fernandes. O meio de 33 anos vai integrar o time cearense. A partir da próxima temporada, ele decidiu não renovar o seu vínculo com o Boca e vai atuar no futebol brasileiro pela primeira vez. E aí, aqui a gente lembra qual foi a declaração do Voivoda, né? Abre aspas. É um jogador que tem boa qualidade. E o Fortaleza está sempre procurando o mercado internacional para continuar crescendo. É um jogador que, agora que já fechamos o ano, fala que ele vai estar com a gente. Vai ser um jogador que vai trazer toda a sua qualidade, mas também será um a mais que vai ter que lutar junto a todos para que o Fortaleza consiga os objetivos do próximo ano, disse o técnico após a vitória em cima do Internacional na última rodada do Brasileirão. Então, seja bem-vindo, Paul Fernandes e imprensa argentina. Lamente aí bem muito, porque se vocês reclamarem, vai vir é mais, viu? Será que o Nicolás Figal, zagueiro do Boca, também vem para o Fortaleza? Enfim, já sabe, já comenta a tua opinião aqui abaixo. O teu feedback é sempre muito importante para a gente, beleza? Bom, seguindo aqui o nosso papo, vamos agora falar sobre a pré-temporada do Lion, que vai iniciar no dia 8 de janeiro. Através do seu site oficial, por meio da sua assessoria de imprensa, o Fortaleza detalhou algumas informações, como a de que o clube retorna às atividades no dia 8 de janeiro, no PC, às 3 da tarde, tá? A programação da viagem para a pré-temporada nos Estados Unidos, visando o torneio amistoso Orlando Cup Pro Series, será divulgada em breve. Lembrando que a pré-temporada no estéreo marca de forma inédita a história do tricolor de ASC, disputará com o Santos e Atlético Nacional da Colômbia, a primeira edição do Orlando Cup Pro Series. A competição acontece entre os dias 11 e 19 de janeiro, em dois estádios, o Interco Stadium e o Oceola Couching Stadium. Em 25, o Leão vai ter uma temporada cheia, com cinco competições em disputa. E por falar na Orlando Cup Pro Series, eu queria trazer uma matéria muito bacana, que saiu lá no Esporte do Povo, com o CEO Marcelo Paes, porque ele deu alguns detalhes a mais sobre como que vai ser essa pré-temporada do Lion nos Estados Unidos. Olha só, delegação cheia, ativação de marca e sub-20. Paes detalhe a pré-temporada nos Estados Unidos. O senhor da SAF do Fortaleza detalhou que a delegação deve contar com 62 profissionais. Entre os jogadores estarão nomes que se destacaram no sub-20. Deve ir o Landerson, o Cauê Canella, depende, né, porque tem alguns jogadores que vão estar na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Então vamos ver quem que vai do sub-20, junto com a delegação profissional para a pré-temporada nos Estados Unidos. Já não é segredo para ninguém que o Fortaleza tem destino definido para a sua pré-temporada em 25. Em conversa exclusiva com o Sport do Povo, o senhor da SAF do Fortaleza Marcelo Paes detalhou, projetou as nuances da viagem do tricolor aos Estados Unidos. Em campo, o Leão vai disputar a Orlando Cup Pro Sirius entre os dias 11 e 19 de janeiro, com foco total na preparação para a pré-temporada. Pré-temporada, perdão. Fora dele, a previsão é de ativação de marca, de vitrine para jovens, negociações e principalmente a internacionalização da marca. Que é destaque para o termo negociações, tá? O torneio internacional contará também com as participações de Santos e Atlético Nacional Colômbia, aniversários do Leão na competição. Marcelo Paes detalhou a reportagem que contará com a delegação cheia, estimada em 62 pessoas. Entre os atletas, pretende levar joias que integram o sub-20 da equipe. A ideia é ambientar os jogadores como se estivessem em um PC dentro da Flórida. Abre aspas. A previsão é de uma delegação de 62 pessoas. A gente quer reproduzir nos Estados Unidos a nossa pré-temporada. Então tem que ter todo o staff, material, os campos de treinamento foram lá, olharam a acomodação, hotelaria, alimentação, academia, tudo. Então a gente está indo com uma equipe grande para poder dar todo o conforto e condições de trabalho como se fosse no PC, contou o CEO. E ele continuou. Tudo é pago pela organização do evento. O objetivo é a experiência, é a vivência e a internacionalização da marca. O clube também pode ganhar dinheiro através dos pacotes de viagem, de patrocínios. A gente vai tentar fazer também algum tipo de ativação da marca lá nos Estados Unidos. Algum camping com crianças, eventos de mídia e entrevistas coletivas. Completou ele. E detalhe, que eu nem tinha visto essa matéria ainda e ontem na live falei sobre isso, né? Que o evento, ele não se resumiria apenas aos jogos contra Santos e Atlético Nacional. Deve ter muito mais coisa, com certeza. Organizado pelo evento e também pelo clube. Então quem for, aproveite tudo. E nós estaremos lá com o nosso enviado especial. E aí a matéria continua. Fortaleza no Zéua. Foco no treinamento. Mesmo com as diversas oportunidades de visibilidade, Marcelo Paes destaca que o principal está no treinamento. O momento é visto, para além de marcante na história dos possearense, como crucial para o início do ano. Abre aspas. O principal é treinar, treinar bem. Se preparar para a temporada que vem pela frente. Não teremos deslocamentos internos. Tudo vai ser no estado da Flórida. Mais precisamente, Orlando e arredores. E logicamente, estando por lá, naturalmente surgem alguns tipos de networking, de conversa com clubes locais, com agentes. E isso faz parte de qualquer viagem que o clube faça. Isso acontece naturalmente. Aí eu chamo de volta aquela palavrinha. Negociações. E ele permanece continuando. Temos a ideia de agregar a delegação que vai aos estates. Alguns jogadores do Sub-20, que foi campeão cearense e semifinalista do Campeonato Brasileiro. Então a ideia é que alguns já possam fazer parte do elenco na pré-temporada. Façam suas apostas. Quem serão esses atletas do Sub-20 que estarão com o profissional na pré-temporada? Eu aposto muito no Cauê Canela. Comenta a tua opinião aqui abaixo. Continuando o nosso vídeo. A vice-governadora do estado, Jade Romero, pediu a permanência do Juan Pablo Voivoda até 2027. Pois é, e a gente falava, né? No vídeo de antes de ontem, sobre essa renovação do Voivoda. Que foi até a pergunta do Miguel Júnior na coletiva pós-jogo da vitória sobre o Internacional por 3x0. E aí teve a premiação, né? Dos melhores do ano no futebol cearense. A Jade Romero, esposa do Marcelo Paes, vice-governadora, tomou a palavra e quebrou o protocolo. Disparou o seguinte. Não posso deixar a oportunidade de pedir. Fica, Voivoda. Mas não é apenas até 2026, não. É até 2027. Eu peço em nome de todos os torcedores tricolores. Disse a vice-governadora arrancando risadas e aplausos dos presentes na festividade. A gente sabe que o técnico tem contrato até o final de 2025. E se imagina que o Fortaleza o procure, né? Através da diretoria, Marcelo Paes, Alex Santiago, pra uma nova extensão de contrato até o fim de 26. Então a Jade já tá pedindo dois anos de extensão. E aí eu queria saber de vocês, por quanto seria uma próxima extensão de contrato do Voivoda com o Fortaleza? Até 26 ou até 27? Como a Jade Romero falou. Já sabe. Comenta aqui abaixo. Feedback sempre muito importante pra gente. E neste mesmo evento, o técnico Juan Pablo Voivoda, após receber a sua premiação, deu uma palavrinha muito bacana, onde ele destacou a evolução do futebol cearense. Abre aspas. Defendendo o Nordeste e o Estado do Ceará. Ele foi um dos homenageados da 52ª Noite das Personalidades. Voivoda recebeu os prêmios de melhor treinador e personalidade do ano. Vamos lá. Quero agradecer a todos os torcedores cearenses e a todos os times que enfrentamos, principalmente aqui no Estado do Ceará. Quanto melhores são os nossos adversários, mais temos que melhorar. Então acho que o esporte cearense tem que continuar nesse caminho. Hoje nós temos dois times na Série A e isso é importante. Eu defendo o Nordeste e o Estado do Ceará. A paixão que se sente pelo futebol na Argentina e aqui é algo excepcional. Disputamos muitos clássicos cearenses, ganhamos, perdemos e temos o maior respeito aos adversários. Escutei sobre a história do futebol cearense de que em outros tempos os clássicos eram marcados pela violência e acho que o povo cearense melhorou nisso. E isso nos dá uma responsabilidade. E ele complementou finalizando. É uma honra para mim estar nessa festa. Eu pensei em viajar para a Argentina, mas essa viagem aguarda mais um dia para eu estar presente porque considero importante. Faz três anos e sete meses que estou aqui e gostaria de agradecer a cada um presente. Alvinegros, tricolores. O importante é que o futebol cearense continue crescendo. Finalizou o treinador. Caramba, quase quatro anos já de Voivoda, né? Às vezes soa bizarro. A gente espera que seja mais uns quarenta, né, Voivoda? Seria muito bacana. Independente de os trabalhos continuarem sendo de nível de excelência. Eu falo isso porque ele é um grande treinador, né? E depende de ser municiado por bons jogadores, por uma gestão de qualidade. Então, independe do Voivoda. Não depende só dele as coisas darem certo no Fortaleza. É um trabalho conjunto de todo mundo que faz o Fortaleza Esporte Clube. Por isso que eu falo que independe dele. Não é só responsabilidade dele. Por mim, ele fica por muito mais tempo. Agora, todo o resto precisa trabalhar para que o Leão continue numa crescente ano após ano. Agora, eu quero falar sobre o presidente do Vitória, Fábio Mota, que deu uma declaração citando a SAF do Fortaleza como exemplo. Matéria lá do futebol cearense. Depois de ver o Vitória garantido na Série A e com vaga para disputar a Sul-Americana, Fábio Mota convocou uma entrevista coletiva e abriu o planejamento do clube para 2025. Abre aspas. Já falei isso e vou repetir. O Vasco fez uma SAF de qualquer jeito e deu no que deu. Cruzeiro já está no segundo dono. Coritiba está na Série B. Bragantino escapou na última rodada do rebaixamento. SAF não é certeza de que vai dar tudo certo. Nós reduzimos a dívida, fizemos várias melhorias e a SAF contribuiu para que nisso? E a SAF contribuiu para que nisso? Temos uma gestão profissional. O que não falta é aventureiro com ideia de SAF. Estou cansado disso. Disse o presidente Fábio Mota. E ele complementou. A gente tem que fazer o modelo, fazer o que o Fortaleza fez. Aguarda, espera propostas, debate com o torcedor. Aqui basta perder um jogo e já querem SAF. Nosso adversário, Bahia, se salvou ano passado com uma rodada. Ano passado não, porque o ano não acabou ainda, né, Fábio? Aliás, é, não, tá certo isso mesmo. Ah, não, na verdade, ano passado é verdade, tá certo. Desculpa, tá, galera? Calma, é verdade. O Fábio Mota tem razão. No caso, foi ano passado que o Bahia, já sendo SAF, mesmo com um investimento muito menor do que o desse ano, se salvou na última rodada, né? Aí, esse ano, ganhou alguns jogos seguidos, não foi campeão de nada. É verdade também. E, caramba, cara, o Fábio Mota deu uma bela cutucada aqui, né? Eu vou até repetir isso aqui, ó. Nosso adversário, Bahia, se salvou ano passado com uma rodada e ninguém queria SAF. Aí, esse ano, ganhou alguns jogos seguidos, não foi campeão de nada e quer em SAF. O Brasil não tem limite de gastos, fiscalização, então, qualquer um pode chegar, gastar o que quiser e largar o bom Bahia. O Vitória não pode ser entregue para qualquer um completou o gestor. É, deu uma cutucada no Bahia em alguns outros times que viraram SAF e citou a SAF do Fortaleza como exemplo. Na verdade, nem tanto a SAF do Fortaleza, mas a postura que a diretoria do Fortaleza está tendo em relação à Fortaleza-SAF. Achei muito interessante. A gente vai continuar debatendo sobre essa questão na live de mais tarde, às 18h15. E para finalizar o segundo vídeo de hoje, o São João do Jaguaribe goleou o Fortaleza Futsal e se tornou bicampeão cearense. No jogo de ida, o Leão já havia perdido por 3x2 no ginásio Paulo Sarazate e ontem tomou uma sapecada de 4x1 no ginásio Júnior e Neu Costa em São João do Jaguaribe. Então, assim, é triste, né? Mas o Fortaleza Futsal está de parabéns porque ele ganhou muita coisa bacana na primeira temporada de retomada, né? Não é, obviamente, uma derrota na final do Cearense que vai tornar a temporada triste. É uma temporada de retomada e é uma temporada muito mais vitoriosa do Fortaleza Futsal que 2025 seja o ano ainda melhor para a nossa equipe. Bom, moçada, mais um videozinho não tão rápido assim como o primeiro. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal e a gente continua o nosso papo juntando os temas dos dois vídeos na live de hoje, às 18h15. Vem com a gente e tem muita coisa bacana para a gente debater mais tarde. Valeu, falou e tamo junto! Tchau, tchau!